Muito bem, é isso aí. Então vamos agora direto para a redação do Planeta Diário, as principais notícias desta quinta-feira com o nosso Superman da Jovem Pan, Marco Antônio Costa. Ele chega voando aqui. John Williams da trilha. Boa tarde, Emílio. Sensacional, tem trilha. Essa trilha é bonita. Bonita mesmo. John Williams. John Williams, clássico. Muito bem. Pessoal, tudo bem, Marcão? Tudo ótimo. Como é que você tá, Marcão? Tudo ótimo. Tranquilo? Maravilhoso. Boa, que sucesso, hein? Sucesso. Obrigado. Uma alegria. Não, é um prazer, uma alegria. Só dá você, hein? Peraí, ó, sem graça. Tá bom, perdão. Sua parte é na hora do humor. Ué, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma piada e eu sou profissional. Agora é jornalismo. Tá bom, deixa eu lhe visitar um, então. Economia, Samidana, notícias. Marcão. Fala, Marcão. Até ser, de fato, votado em plenar a cassação, vai tá mais fria ainda, né, essa história. Então, ele tá enrascado hoje, mas, enfim, veremos como vai ser. Eu, como sou um democrata cristão, eu daria perdão a todos. Merece perdão a todos. A outra face. E passa. Perdão a todos. Ô, Guga, e a questão, já que a gente tá nesse assunto aí do Mamãe Falei, eu converso com ele. Mamãe Falei, bicho, gasolina subindo. Que gasolina? Não é, por causa do Renan. Esse cara é preocupado com o filme do Gentil, tem 10 anos esse filme, tá filme ruim. Deixa eu fazer a pergunta, tá prestando a pergunta agora? Puta, filme antigo, bicho. Ele não deixa. Porra, bicho. Hoje, com a discussão aqui, é o bolo. Ô, Faustão, alô, galera. Não, a discussão. Deixa eu te falar. O filme do Danilo. Deixa eu te falar. O Putin tacando bomba na Ucrânia. Isso, isso. E os caras não tem pão de correr. 137. A preocupação aqui é o filme do Gentil. É a sacaria. E a nega maluca. E o bolo nega maluca. Ah, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, só no nosso. Quero eu saber se você tem informações aí, velho. Renan, o Renan do MBL aí, parece que o Ministério Público ampliou a investigação contra o líder do MBL por suspeita de lavagem de dinheiro. Vai com você, Guga. Dá tela. Guga, o pessoal tá entrando em topic da esquerda hoje, reclamando da Polícia Federal, que aparentemente mudou quem investiga o Bolsonaro. Você tá nessa tropa? Porque sempre que tem um povo aí reclamando, eu vejo a família anoblar em pedido. Brilhante. É de moneta, Beblin. Não, mas eles estão reclamando que a polícia... Eu não vi hoje o Twitter. Eles estão reclamando do quê? Desculpa, eu não entendi. Não, que trocaram o... Ah, que trocou o comando. Trocou o comando e quem tá investigando o crime contra os bolsonaros. Ah, sim. Qual crime? Das rachadinhas? Acho que é das rachadinhas. Rachadinhas também. Tá que nem o filme do Gentil. O queiroz vai ser deputado. O queiroz vai ser deputado. O queiroz vai ser candidato. Não, ele vai ser candidato. O queiroz ganhou um bonecão de Olinda, porra. Deixa eu falar pra vocês. O Lula vai ser presidente, porra. Você vai falar da rachadinha, cara. Ué, não pode? Porra, porra. O Lula... É senso de proporção, porra. O Lula foi condenado em todo lugar que você vai. Era o Lula condenado, vai ser presidente, porra. O queiroz vai ser presidente, porra. O queiroz vai ser presidente, porra. Deixa o Lula falar. Deixa a voz da esquerda. Deixa a voz da esquerda. O Lula vai ser presidente, senhor. Primeiro. O apoio dos bancos, porra. Não, não. Pobre, no meu governo, pobre viajava de avião. Deixa eu falar sério. E tem outro, hein? E vai fazer chover picanha. Vai. Em breve. Vai cair no céu. Picanha base. Picanha na Paulista. Vai cair do céu, igual o Maná. Isso, o Maná, que era do deserto de Moisés. Você escolhe o sabor. Você vai cair picanha do céu. Ó, é o seguinte. E agora, senhoras e senhores, ele comediante, apresenta um dos melhores podcasts de entrevista do Brasil. Amigo do nosso querido... Você conhece ele? É isso aí, Arthur Petri. Todo mundo rouba pautas do Petri. Ele gosta de criar pautas underground. Sério, Petri? Tudo bem no podcast. Vou até ver depois o podcast do Petri. Que você fala mal dos humoristas. Isso eu achei ruim. Você é bom também. Falou mal do Ventura. Tem humorista ruim também. Não, então. Ele fala mal que tem os casos ruins. E tem ruins que fazem sucesso. Isso. E é esses que eu quero saber. Quem são os maiores sucessos injustiçados que deveriam morrer... Que isso? No fracasso, na sardinha... Tiveria ser atropelado junto com a velha. ...de dependência do... Que deveria ser atropelado junto com a velha. O maior de todos que eu mataria é o Maurício Meirelles. Não fala assim do Meire. Meirelles eu já ia executar, já. Você acha que... Vai sair no UOL, hein? Quatro amigos já faziam um genocídio, já. Quatro amigos. Mas quem é ruim que você acha ruim mesmo? Porque você é obrigado a gostar de todo mundo. Ninguém é obrigado a você. Mas se ele não quiser falar, também fala. Cara, eu acho eu ruim também, quando eu escuto minhas coisas. Ah, não, mas é. A gente não tá nessa questão, né? Eu até... Não sei. Não tem. Eu vou falar. Tá com medo. Tá com medo. Agora que eu fiquei amigo com esse cara, não posso mais falar. Não, você falou... Não, pode sim, ué. Você falou que o Ventura é uma porcaria. Pô, eu falo. Isso é clickbait de Tami. Falou, falou. Você falou que é ruim. Falou, falou bastante. Não quero fazer, ô, gordão. Você tá fazendo intriga. Ô, gordão hoje... Eu aprendi... Eu vou, pera só um minutinho. Você tá querendo fazer intriga? Eu falei com sura. Eu aprendi com um senhor aqui. Tá mais uma na bochecha. Teve um senhor que chegou pra mim e falou assim... Que rede social. É legal quando os caras vêm e falam mal dos outros aqui no programa. Então... Quem que falou? Eu falei isso? Não, eu falei... Olha lá, você me imitou aí. Você me imitou aí. É legal, foi pilha. Essa imitação. É, olha lá, o gordão. Ele foi, olha lá, o gordão. Afonso Padilha, não posso mais falar mal dele. Agora ele é brother. A gente fala mal... A gente fala mal daqui. Você falou mal do pânico, que o pânico agora tá uma bosta. É verdade. Mas você falou que era... Mas não mentiu também. Mas você falou que... A Paulinha pegou muita pilha. Ah, quando eu vim visitar. Não, mas você falou que era culpa do Emílio e da Paulinha. Exato. É. Ele não tava com mais vontade de fazer. Falou que ele tá ultrapassado. Isso é verdade. Falou, falou que ele tá fazendo meio amor. Você tá falando as verdades, mas só nós podemos falar mal do nosso problema. Um humor muito ultrapassado já. Exato. É legal alguma coisa. Você é jovem. Quantos anos você tem? Trinta e dois anos. Já aguenta. Trinta e dois. Fica quieto, gordão. Não precisa de vinheta. Trinta e dois. Tá bravo. Trinta e dois anos. Esse programa deve ter mais ou menos... É dessa idade. De noventa e três. Esse programa é de noventa e três. Tem quantos anos? Faz as contas. Trinta anos. Eu comecei a escutar em noventa e cinco. Vinte e nove. Vinte e nove. Vai fazer trinta. Vinte e nove anos. Há vinte e nove programas. Esse programa é uma merda. Há vinte e nove anos. Há vinte e nove anos. Tá piorando. Ele toda... Todo ano que começa... Ele entra em decadência. Ele não tem o vem aí. Todo ano que começa, ele é pior do que o ano que passou. Decadente. É ainda mais decadente do que o ano passado. A gente surpreende. Põe a audiência aqui, ó. Coloca a turma. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Cadê o... Olha o batata é broxa. Não, batata não. Cadê o... Minha audiência aqui, ó. Se chegar agora. Olha o pasteleiro. Vai lá. Cadê o pasteleiro? Ali, ó. Na sua frente. Pasteleiro. Pasteleiro. Ele tá queimando o pasteleiro ali. Você acompanha o pânico desde que... Desde que tempo, pasteleiro? Da União Soviética. Vamos ver se ele vai conseguir. Ah, Emílio, eu nem sei precisar, cara. Mas tem bastante tempo, viu? Não, você sabe. Desde que começou aqui em Piracicaba. Porque foi a primeira afiliada. Então, isso aí tem o quê? Uns trinta anos. Sei lá quanto tempo faz. Não vai piorando a cada ano que passa? Vai. Vai. Vai perdendo o gás. Ele vai, ele vai... Desidratando. Isso. Isso. Carro sem gasolina. Por que isso, o pasteleiro? Ah, eu não sei explicar. Vai isso. Cada vez aumenta mais e cada vez tá uma porcaria. Eu não entendo. Acho que é o Brasil, né? A síndrome do Brasil, Emílio. Eu também não entendo. Dois assuntos que me perguntaram agora. Tá falando com o Rogério, o programador que trabalha comigo. E ele falou o seguinte. Ontem no BBB, Zuzu, tem um cara que tá muito azarado. Ele rodou um, sei lá como que era o jogo. Ele tinha zero, um ou dois. O negócio acho que é pontos. Pra escolher. De 15 rodadas, o Infeliz tirou 11 zeros. Caraca. Aí, eu, quando vejo uma coisa dessa, o que eu penso? Pesquisa. Em número, sabe? Qual que é a chance disso acontecer? É uma em cada 1.181 vezes. Participantes. Ou 0,0846%. Menos do que 0,1% o Infeliz teve. Isso é uma coisa. A outra história também interessante. Eu lembrei muito de vocês. Pois não. Você tá muito carinhoso comigo. A China tá tendo lockdown. Sim, tá aquela tua história lá. A história. Não, quem mandou a história. Pode acontecer com muita gente. O Samy lá no Itaim aconteceu uma vez. É. É. Parece que aconteceu em... Não, Maria Lima. Uma tava em Dubai. Peraí, vamos... Deixa eu falar, sério. Vamos organizar. Mas a história vem pra mim. E essa história é verídica. Eu lembrei dele. Uma tava em Maldivas e outra tava na Hebraica. Deixa eu falar. Com a nossa audiência. Coloca a nossa audiência aqui, por favor. De tudo isso. Sensacional a pauta. Eu queria que você fizesse depois a conta quanto o cara gastasse no mercado. Do quê? Com as duas. Samy sabe. Você tá preocupado. Não, Samy sabe. O cara que vive essa situação, você acha de convívio que tem duas contas, né? Não, mas a outra também era casada. Ah, então. Mas quem vai pagar a conta agora? Agora eu não sei. Agora eu não sei. Vamos acompanhar. Faz balsame, paga mais e ninguém te enche o saco. Essa é a vida da sobrevivência do matrimônio. Né, Samy? E você, como é que tá? Eu tô tranquilo. Um cachorro de dois metros, dois filhos, jogando GTA com um filho de sete. Mas é uma sobrevivência. É lindo, né? É o sonho. É o sonho. É a paternidade, é uma das coisas mais bonitas que tem. Você é paizão também, você sabe. Se você perguntar pra qualquer pessoa, qual é o seu sonho de vida? A pessoa vai dizer isso aqui. Não, eu quero ter um cachorro de quarenta quilos. Sim. Vinte e dois paus que tá pesando quarenta quilos. Perfeito. Um bebê recém-nascido. O outro filho visitando. Maravilhoso. A esposa que acabou de ter filho e jogando GTA. Ser uma vida. Eu, você, dois filhos e um cachorro, já diria Lua Santana. Olha lá, o cachorrinho bonito. Essa é a minha vida exposta. Mas eu vou falar, tô muito feliz com esse momento. Ah, eu imagino. Não, é o sonho. Não, de verdade. É qualquer pessoa que você perguntar, é isso que o cara quer dar vida. É o objetivo de vida. É o objetivo de vida de milhões de pessoas. Você chegou lá, bonitão. Eu cheguei. Depois vem um olhar triste, distante. Parabéns. Né, Samão? Olhar no horizonte. Não puxa com o Samão, não. Mas é uma situação. Não puxa com o Samão, não. Samão, não. Samão vai pra França. Naquele apartamento. Um cachorro de 40 quilos come um quilo de comida. Deve ser muito difícil cuidar do cachorro da ex. Você já imaginou se só esse dá o cachorro pra cuidar? Hein, Samão? Fala pra mim. Eu não sei. Cuidado. Eu amo animais. Os dois estão passando, pô. São dois cachorrinhos. Imagina, você tava casado. Eles estão passando do pô. Aí você tinha um cachorro. Você se separa. Não vai dar boa isso aí, não. Aí veio o cachorro junto com as fraldas. Isso aí não vai dar certo, hein? Pra apartamento. É terrível. Mas é isso. A vida não é como a gente planejou. A gente acha que tem a caneta, tem milhão. Mas Deus que escreve. E aí a gente fica aí com essa cara. Exatamente. Paizão do ano. Tira a foto no Instagram e comemora. Lá a gente é feliz. Vamos para o Marcão. Vamos ver as notícias. Ele tá solto hoje de camiseta preta. Tá, super minha paizana. Mas despojadaço. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre. Lucas Fernandes, empreendedor ligado em investimentos. Ele participou do BBB 18, que ninguém assistiu. Mas ele está aqui. Hoje ele faz sucesso. Ele esteve no Oriente Médio, em Israel, na Jordânia. Ele gravou um programa e tem um programa Vamos Descobrir. E também esteve na Síria, produziu documentários. Para você, obrigado pela participação. O Tour de Old. Não, eu trouxe presente para vocês. Vou fazer um Leonardo aqui. Garoto. Um belíssimo sapato. Oh, lindo, hein? Um para cada. Que isso, hein? Rolou. Essa é uma marca lá de Fortaleza. Deixa eu ver. Bonito como chama a marca. Olha que bonito. Olha que lindo. O Sammy, passaram o número dele, é nove. Ele é chique. Ele não passa o número do Brasil. Você viu, né? E eu trouxe também essa marca. Essa aqui é a nossa marca de óculos, hein? Oh. To be sunglasses. Bota aí. To be sunglasses. É que eu sou muito cabeçudo. Tem que ser óculos grande. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Olha o xerife na grana. Puta. Olha o xerife na grana. Pariu, hein? Está parecendo o Chips. Xerifão do Texas. Xerifão na grana. Você está parecendo o IMC. Olha aqui. Está parecendo o Chips. Não fala assim. Faremos uma broderagem. Você está parecendo o Village People. Vai lá, Zuzu. Vai lá, Zuzu. Tem inveja. Hoje vem, hein? Hoje vem o saldo da grana. A broderagem rola solta. Para você, Abre. Uma chupetinha maravilhosa pela nossa amizade. Vocês são brother também? Eu não sou, não. É lógico. Pelo amor de Deus. Muito bem. Nessa idade aí, tudo adora uma broderagem. Isso é normal. Pô, muito obrigado. Como é que chama a empresa? Jeff. 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 Mais uma vez, eu vou passar o Instagram aqui do Fernandes Lucas, do programa Vamos Descobrir, todos os sábados, uma e meia da tarde, você que está acompanhando aí no Nordeste, pela Globo Nordeste e na Globo Internacional. E também o programa dele está na Globo Play, que você tem que assinar. Está aí o Instagram dele. Tem dois milhões de seguidores. É um cara aí que está trilhando aí o caminho empreendedor. Empreendedor. Parabéns, cara. Muito legal. Volte quando quiser. Volta aí. Eu vim aqui em 2016 como Robert. Olha, sério. Sério, era. Meu sonho era te conhecer. Aí no dia que eu vim, você não estava. Vai jantar com o Emílio hoje. Senta no colo do Emílio. Ô, Carioca. Tira foto. Você está com inveja, ô. Conheceu o Carioca. Ô, Lucas. Pô, o Carioca, eu sou fã dele, mas ele me tratou tão mal que eu fiquei triste. Porra, nossa. Nossa, lá, vida. Eu falei, pô, posso tirar uma foto com você? Ele não tem um tempo, não. Aí eu fiquei triste, mas eu continuo fã dele. Nós temos um Robert aqui, que é um Robert Boy Magia. É um Robert Pegada. Tudo bem, rapaz? Fala, cara. Tudo bom. Como é que é o seu nome? Sou Lucas. Lucas Fernandes. Lucas Fernandes. Como é que você participou aqui? Você mandou um e-mail ou você pegou? Para mim. Ah. Ou você deu um cutuco na Paulinha e ela te amou? Não, na verdade, eu falei com a Amanda. Ó. Ó, Chico, né? Ah. É falar com quem? É. Caralho, é caradão. Meu Deus, apelo do Dona Assanhada, tá impossível. É a sua mãe, Dona Époa. Sitou com Pinheiros. Boa, Chubaca, boa. É mesmo, daí você trocou e-mail. Cara, na verdade, eu já vinha tentando vir aqui outras vezes. Eu falei com a Marina e nunca dava certo. E aí eu falei com a Amanda e deu certo. Cheguei de viagem hoje. De onde? De Fortaleza. Fortaleza. Terra boa, terra boa. A Chordestina. Ele é modelo e dono de restaurante? Que cagada, não? Que restaurante que você é dono? Cara, eu tenho uma casa de carnes, o Butcher's 746. Maravilhoso. E inclusive o meu sócio é um dos fundadores do Varanda Grill aqui de São Paulo. Muito rico. Junto com o Silvio Lazzarini. Não, é o Silvio Lazzarini e o Carlos Teixeira. Foi um dos fundadores do Varanda Grill. O Fábio lançou... Eu conheço o Fábio, que é um dos donos. Aliás, quanto custa uma carne de Kobe? Quanto que tá a peça? De Kobe? Um vaguio. Depende da escala, né? Do vaguio. Mas tem... O mais caro. Tem peça de R$ 1.200. R$ 1.200, bom. Marina, arrumei seu crush. Depois que você fizer o totô, tem que comer de novo. Aí vai fritar o machu, Tiago. É o que matei. As portas estão abertas lá pra vocês, se vocês quiserem... Obrigado. Manda carne que a gente gosta de permuta. Marina coloca no Instagram. É isso, Zuzu. Todos de óculos? Todos de óculos. O Samidana? Parece... Olha o Samidana. Não consegue. Parece Matrix do Multiverso. Esse modelo do Samidana a gente envia pra todo o Brasil, hein? Jorge Benjorn. Esse é do Magela. Esse é o nome de Patropi. Muito legal. Parece, né? Patropi. É o Patropi. Patropi. Faz assim, Samidana. É o Patropi da economia. Põe a foto do Patropi aí. Pode ser ou não? É o Patropi. Temos aí no... Bonitinho. Aí, ó. O Patropi da economia. Vocês são os haters, o Samidana. Tem muitos haters. Vocês são os haters.